Boa tarde, tudo bem, Campos? Vamos lá, gente, eu sou o Diego Rodrigues e hoje eu trago um tema para vocês que é relacionado da teoria à prática em projetos de inovação no âmbito da visão computacional, mineração de dados e agricultura de precisão. A escolha desse tema foi relacionado porque hoje o nosso país precisa muito que nossos processos da agricultura sejam otimizados e que a gente tenha uma produção tecnológica para atender tanto o pequeno produtor como o grande produtor. Então, me apresentando um pouquinho para vocês, já disse meu nome, sou Diego Rodrigues, eu sou professor do Instituto Federal de Tocantins e também sou aluno, já concluindo um doutorado na UFG dentro da área de ciência da computação. E o primeiro passo que eu digo para vocês é vamos tentar imaginar o seguinte processo, você quer desenvolver uma solução inovadora para que você consiga um objetivo. No nosso caso aqui, desse exemplo, você produzir um foguete e através desse mecanismo, no caso aqui da imagem um foguete, você chegar em um outro planeta. Existem muitos processos aí que são envolvidos. Existem os processos tecnológicos, os processos teóricos para poder alcançar o objetivo. Ou seja, para que haja um processo de inovação, é necessário que a parte tecnológica esteja alinhada a um processo teórico. Aproveitando ainda esse exemplo, eu digo para vocês que quando você pega uma situação nesse contexto, que é um contexto complexo, né? Que você pega um foguete para ir para outro planeta, você envolve várias áreas de conhecimento. Aí nós temos física, computação, astronomia, enfim, várias áreas de conhecimento que têm que ser unidas para gerar um processo de inovação por meio de um processo teórico de pesquisa e um processo tecnológico. E quando nós relacionamos isso, você pode parar para pensar o seguinte, o que é um processo teórico de pesquisa? O que é um processo tecnológico? E como tudo isso vira inovação? Existe diferença entre eles? Muitos processos de inovação e muitas pessoas profissionais das áreas técnicas às vezes pulam essas etapas, ainda mais nesse boom de inteligência artificial, todos esses processos, e nós esquecemos dos fundamentos básicos da pesquisa onde gera um verdadeiro processo de inovação. Então, nós não podemos simplesmente, quando falamos de inovação, pensar num processo 100% ou somente técnico ou somente teórico. E tem que existir em algum momento uma conexão dessas duas grandes áreas, vamos chamar assim, para que o processo de inovação surja. Entenda que nós existem muitos, hoje existem muitos meios tecnológicos onde nós simplesmente podemos abrir uma plataforma, usar inteligência artificial no conjunto de dados. mas, de fato, isso é inovação, nós podemos afirmar que o processo de inovação pode surgir da utilização dessas ferramentas, mas, se esquecermos os fundamentos que constroem isso, nós vamos sempre ficar limitados às ferramentas que estão disponíveis para nós, profissionais de tecnologia ou de outras áreas, e ficar refém de situações onde nosso processo de inovação, ele não vai ser maduro o suficiente e vai morrer no meio do processo. Então, qual que é a diferença de um projeto técnico para um projeto teórico e para um projeto de inovação? O que eles têm em si? Então, nós temos aqui o que nós chamamos na estatística de H0, ou seja, a hipótese nula. Quando nós entramos num processo de pesquisa, nós precisamos de uma hipótese e precisamos validar essa hipótese para que realmente seja considerado um projeto de pesquisa. Um grande exemplo, se você pegar uma imagem ou um conjunto de dados e querer processar isso em uma ferramenta de mineração de dados, de inteligência artificial, ou mesmo abrir um script do Scikit-Learning, do TensorFlow, e executar um processo, isso não é um processo necessariamente de inovação, ou um processo de pesquisa. Porque você tem que se perguntar, existe uma hipótese de sendo validada? Por exemplo, medicamento A ou B é melhor para o tratamento de certa doença? Entendam que quando nós tratamos o problema com o aspecto de validação estatística e experimental, nós entramos num processo de pesquisa. E quando nós falamos de agricultura de precisão, tanto para o pequeno produtor, quanto para o grande produtor, nós podemos aplicar esses contextos em uma grande escala ou em uma escala menor. Então, nós temos dois grandes contextos quando a gente se fala num processo de inovação, que é o contexto da pesquisa e o contexto do desenvolvimento técnico. Necessariamente, hoje nós temos profissionais que dominam o contexto de pesquisa e dominam também o contexto de desenvolvimento técnico. Mas, convenhamos, ninguém consegue aprender tudo sobre tudo. Então, o trabalho na equipe é fundamental para esse processo e o envolvimento em outras áreas. Então, quando nós unimos de maneira adequada a pesquisa e o desenvolvimento técnico, nós temos um contexto de inovação. E esse contexto de inovação, ele pode produzir e trazer um grande processo de melhoria no nosso país, que pode envolver uma ou mais áreas. Quando tratamos conhecimento técnico de maneira isolada ou simplesmente o uso de ferramentas, você entra num processo de não evoluir a sua maturidade como um profissional tanto da ciência de dados quanto um profissional que quer realmente um processo de inovação. E quando a gente pensa em inovar num processo de agricultura de precisão para melhorar a produção de alimentos, para ampliar a criação de animais, enfim, existem várias para melhorar a horta daquele produtor familiar que necessita de ferramentas tecnológicas, nós começamos a melhorar a situação de contexto de cidades, de estados e do nosso país, que temos basicamente nossa economia com base na agricultura. Então, imagina essa imagem que estou mostrando para vocês, onde nós temos alguns contextos para que vocês possam entender. Nós temos ali um satélite que eu estou representando como ele pega essas imagens da plantação, de plantações, da produção de determinadas regiões para serem processadas, mas tem vários fatores aí. Se você prestar atenção, a imagem não é perfeita, mas nós temos aí a questão do clima, temos como essas plantas estão sendo cuidadas, então nós temos aí um contexto da área de conhecimento de agrônomos, da área de conhecimentos tecnológicos, e como tudo isso é processado. Traga essa imagem que é o resultado de um exemplo que eu fui bolsista de inovação pela Embrapa, Instrumentalização de São Paulo, e no caso aí um projeto para identificar solo. então nessa imagem vocês podem observar que tem a imagem original aí na parte de trás e a identificação do solo. Então, para chegar nesse ponto, ele não foi realizado um processo somente técnico, ou seja, de ir lá, realizar o processo de programação, importar as bibliotecas, subir a imagem, então quando a gente olha no contexto técnico, nós esquecemos que existiu todo um processo de desenvolvimento de pesquisa envolvendo mais de um profissional com diversas especialidades e experiências para que a gente conseguisse chegar nesse resultado. Muitos podem dizer ah, é um processo de segmentação de imagem, mas de fato, quando a gente fala como é que eu processo essa imagem, muitos de nós, profissionais da área de tecnologia ou de outras áreas, se estiverem me escutando aí, nós temos o hábito de fazer uma pesquisa, nessa pesquisa a gente acha código semipronto e você começa a utilizar isso e pula toda a verdade absoluta do processo de pesquisa que necessariamente teria que ser realizado para que você conseguisse desenvolver de fato um produto de inovação. e muitas empresas querem inovar, querem produzir conteúdo para atender a área de agrárias, a área de agronomia, a área de agricultura de precisão, mas não querem investir no processo ou valorizar os profissionais que de fato se preparam, pesquisam, estudam e pesquisam para realizar isso. E nós como profissionais temos que entender que existe um processo metodológico para que a gente consiga realmente fazer um produto, construir produtos de inovação de alto nível. Então, dou esse exemplo aqui para vocês. Um outro exemplo aqui é o uso de robótica com visão computacional, né, para identificar, no caso aí, tirar frutos danificados, para poder automatizar processos, entrar na agricultura 4.0 do processo. A visão computacional, ela tem diversos usos, um deles aí, identificar o fruto, folha, aí você pergunta, e por que usar isso? A grande vantagem de se utilizar isso é que você pode melhorar o seu processo de produção, identificando de maneira prévia doenças, o momento certo de colheita e outros pontos que favorecem a produção ou a manutenção da sua produção. Isso pode ser aplicado nos grandes produtores e nos pequenos e médios produtores. Depende do projeto que você quer realizar. Então, hoje nós temos muitos mecanismos, muitas ferramentas que lhe dão de maneira muito fácil a forma de você identificar objetos, você pode pegar imagens e treinar uma rede neural, utilizar essas ferramentas como Scikit-Image, OpenCV e realizar um processo de melhoria. Agora, se você não tiver associado ferramentas tecnológicas, conhecimento técnico, tanto para a produção das suas ferramentas ou melhoramento delas, como conhecimento científico para validar o que você consegue descobrir, sua pesquisa é inútil. Quando falamos num processo de mineração de dados, no processo lá, KDD, de descoberta de conhecimento, uma das etapas principais é a avaliação dos especialistas. Faço uma pergunta retórica para vocês e por que que nós, quando estamos desenvolvendo nosso produto, muitas vezes cometemos os erros de pegar os dados, analisar e fazer julgamento dos mesmos. Você pode pegar, por exemplo, nossa situação de pandemia e muita gente pega lá no Kaggle dados, começa a analisar esses dados e começam a tirar conclusões sem serem especialistas em medicina ou qualquer outra área. Então, a dica que eu dou para você ter um projeto de sucesso é não faça isso. Valorize o conhecimento do especialista dos dados que você está utilizando. Então, o processo de pesquisa em si, dentro de um desenvolvimento de produto de inovação, ele está focado em alguma dessas etapas que eu estou apresentando, que é o estudo, ou seja, o profissional tem que ser qualificado, ele tem que estudar mesmo o que ele está fazendo. Então, isso envolve profissionais tanto da tecnologia quanto de outras áreas. No caso, se for mexer com a agricultura de precisão, nós precisamos dos engenheiros agrônomos, precisamos dos especialistas em soja, se você estiver estudando soja, precisamos dos especialistas em uva, se você estiver estudando uva. Então, nós temos que respeitar o processo de descoberta de conhecimento para que, de fato, nós utilizemos a inteligência artificial de maneira correta e adequada. Então, coloquei esses ícones ali do certo, do x e do refazer para que vocês entendam que nesse processo de estudo, pesquisar artigo, você lê, exclui, pega outro, lê, ah, eu quero descobrir se uma nematóide, que são as doenças que dão na soja, elas afetam mesmo a soja. Como é que isso é tratado? Então, você pega vários artigos, lê, descobre como a ciência está atacando o processo, formaliza a sua ideia, aí você tira suas primeiras análises. após tirar primeiras análises, você munido de ferramentas computacionais com uma equipe qualificada de profissionais, desenvolve o produto, valida o produto, no caso aqui eu estou falando de produtos de, de, com o tecnológico, software, aplicativos, né, processos, algoritmos. e unido a isso você desenvolve o seu processo de inovação. Então, muitas vezes você vai encontrar a seguinte dificuldade, você tem de um lado ferramentas e sua equipe técnica, do outro você tem toda a teoria e as pessoas que estudam, né, essas teorias, desenvolvem essas teorias e muitas vezes você não consegue ligar essas duas equipes. Isso é natural, porque o técnico é tecnicista, né, vamos chamar assim, ele quer só saber de desenvolver na maioria dos casos. E o pessoal da pesquisa muitas vezes também quer ficar só na pesquisa e não entende que existem necessidades tecnológicas que precisam ser respeitadas. Então, você une isso através de um gerenciador do seu processo. Pode ser um gerente de projetos que respeite, conheça as duas, pode ser uma instituição de fomento, como no nosso país tem várias, todos os estados têm as instituições que, de pesquisa, que gerenciam e lidam com esses dois tipos de profissionais, pode ser também uma universidade ou instituições de inovação. Então, de fato, como fazer a diferença em seus projetos? Então, para que você tenha um projeto de agricultura de precisão válido, você tem que passar pelos princípios teóricos, respeitar o que a ciência tem pesquisado, então nós temos várias fontes de pesquisa para isso, respeitar os profissionais que estudam isso, o envolvimento, fazer essa ligação com a parte técnica do processo, ou técnicos em programação ou técnicos de outra maneira, técnicos agrícolas ou agrônomos, coisas do tipo, e as ferramentas que você utiliza, que são ferramentas computacionais, drone, a teoria, e de fato, assim, você tem um processo de inovação sólido. Pode ser que você não alcance seu processo de inovação, mas você consegue minimizar muitos erros que acontecem. Então, deixo essa mensagem aqui para vocês, que é melhor obter a sabedoria do que o ouro, é melhor obter o entendimento do que a prata, isso é provérbios 16,16. Então, não desvalorize o conhecimento, pelo contrário, valorize o conhecimento, o entendimento, para que isso seja de fato aplicado ao seu projeto. Deixo aqui o agradecimento à equipe da Campus, o pessoal que me atendeu, respeitou todo o processo aqui da gente treinar, validar isso. Muito obrigado a toda a equipe de suporte da Campus Party, vocês sempre são um sucesso, são um show de bola. E gostaria de fazer um agradecimento aqui ao Lúcio André de Castro Jorge, da Embrapa, Edinaldo José Ferreira, também da Embrapa, Lucas Prado Osco, da Universidade do Oeste Paulista, Pietro Lopes Rego, do Instituto Federal Tocantins, e o Antônio da Luz Júnior, que é o reitor do Instituto Federal Tocantins. Eu agradeço muito essas pessoas porque sempre estão apoiando e valorizando e eu tenho aprendido muito com elas no processo de desenvolvimento de inovação. Então, eu agradeço, estão aí meus contatos e todos os projetos que eu tenho envolvidos, eu sempre estou divulgando no LinkedIn, aí está o scanner por LinkedIn, agradeço mais uma vez vocês e fiquem de olho lá que no meu LinkedIn eu vou colocar vários processos, projetos, na verdade. O nosso tempo aqui é curto, mas estou à disposição para conversar com qualquer um que se interessar nesses projetos. Eu agradeço a equipe. E caso tenha uma pergunta, estamos à disposição. Ah, tá, teve uma pergunta muito legal aqui, que é sobre se a gente consegue diminuir o uso de agrotóxico, se é o processo de inovação. Sim, eu acredito que a tecnologia tem evoluído para isso. claro que existe a nível de mercado instituições poderosas que não têm interesse na redução de agrotóxico, mas nós podemos unir essas duas coisas. Com o processo de inovação nós conseguimos, nós podemos conseguir mostrar que para as empresas que o uso controlado ou adequado de agrotóxico podem aumentar a produção. Então, nós temos que assumir essa responsabilidade e criar meios para que isso seja possível. Sim, o conhecimento do negócio é muito importante, mas entenda que, por exemplo, um profissional da tecnologia dificilmente ele vai conhecer todos os detalhezinhos, por exemplo, da soja. E isso atrapalha muito o processo porque às vezes a gente tenta entender isso sem respeitar o conhecimento do outro profissional. Então, acredito que para responder a pergunta do colega é importante entender o processo. isso aí. Então, gente, eu agradeço vocês e até a próxima. a próxima. E aí Obrigado.